Oi, amores, voltamos agora com o nosso de literatura, tá? Nós vamos trabalhar com literatura. E o nosso de literatura, ele também já acabou, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Usar o caderno. Só que esse caderno que a gente vai fazer, a gente vai resolver copiar e fazer agora, tá? Não vai deixar para depois, não, porque para depois você vai ter aquela tarefa de português, certo? Vamos lá, então, pegue seu caderno. Tia, eu não tenho caderno de literatura. Não faz mal, você vai usar o mesmo caderno de português, sem problemas, tá? Vamos lá. Então, você vai pegar, vai botar, não precisa fazer o cabeçalho não, coloque classe, literatura, infantil. E vai botar a primeira questão, certo? Vamos fazer um caderninho. Eu vou botar uma lista aqui, que a gente trabalha muito em literatura, não é? A gente sempre vê muito, não é? Contos, poemas, é? Contos de fadas, é? Aquelas histórias que nossos avós contam para a gente, não é? Nós vamos travar língua, parlendas, né? Hoje eu vou fazer uma atividade bem a se projetar, tá? Eu vou botar uma lista com vários contos. E o que é que a gente deixa a gente fazer? Colocar esses contos em ordem alfabética. Vocês já sabem, já? Então, vamos lá. Faça uma lista em ordem alfabética. 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 Então, o que é que eu vou fazer? A gente vai colocar o nome aqui das historinhas e você vai colocar esses nomes em ordem alfabética. O que é colocar em ordem alfabética? Colocar em ordem do alfabeto, na letrinha do alfabeto, né? Vamos lá. Então, o primeiro que eu vou colocar aqui é João e Maria. O próximo eu vou colocar Bela Adormecida. Aqui eu vou colocar Cinderela. Depois eu vou botar aqui Rapunzel. chapéuzinho vermelho. Pinóquio. branca de neve. Então, o que é que você vai fazer? Você conhece esses contos? Você já escutou a historinha da Bela Adormecida? Bela Adormecida. Amo a Bela Adormecida. A Bela e a Fera. Já botou? Vamos lá. João e Maria. Já escutou? Que é a historinha dos irmãos que, por conta da madracha, manda o pai para a mata com eles. O pai é um leador. E como está passando por uma situação difícil, ela manda ele deixar os meninos na mata. E eles se perdem na mata e encontram a caixa da bruxa. Vocês se lembram dessa história? Deixa eu ver outra aqui. A Bela e a Fera. Aí tem a história da Bela Adormecida, que é aquela princesa que a bruxa fica com raiva porque no nascimento dela, ela não é convidada. E aí, ela joga um feitiço para que ela morra, né? Quando completar 16 anos. Porque ela vai furar o dedinho no pulso. Não, tipo uma agulha, não é? E vai morrer. Ela dorme para sempre. Só que aí, como tem as fadas madrinhas que não deram ainda no presente dela, no dia do nascimento dela, aí, em vez dela morrer, ela vai fazer o quê? Ela vai adormecer até ser acordada pelo beijo do amor verdadeiro. É isso. Aí tem a historinha de quê? De Siderela. Que é aquela princesa que a mãe faleceu. E o pai casa de novo com a madrasta, que tem duas filhas bem malvadas, igual a madrasta. E faz com que ela vire a criada da casa, a empregada. E aí, ela, em vez de ter uma vida de princesa com as outras irmãs, ela faz o quê? Vira a empregada da casa. Aí, ela vai para um pai, conhece o príncipe, se apaixona. A fada madrinha transforma a roupa dela, que é toda rasgada, né? E o sapato de que está, o que ela perde quando vai fugindo. Essa história é bem legal, né? Pinóquio. A história de Pinóquio é qual? É aquela do menino que faz o quê? Toda vez que ele mete, o quê? O nariz cresce. É aquela velha história, assim, é mentira, tem perna curta. E aí, ele faz o quê? Ele é um boneco de madeira. Gepeta é um homem que ele confeca em uma brinqueda. E ele nunca teve um filho. E ele queria ter um filho. E ele faz um boneco. Só que essa madeira que ele usa é uma madeira mágica que ele encontra. E aí, quando ele dá esse boneco, cria a vida com a ajuda da fada azul. Ele cria tanto, tanto o filho que a fada azul concede esse desejo a ele. Só que ele tem um porém. Toda vez que ele mete, faz o quê? O nariz dele vai crescendo, crescendo. E aí, ele vai para a escola. A gente está na escola. E o sonho de Pinoca é o quê? Ser um menino de verdade. Deixar de ser um boneco de madeira. Só que aí, com as mentiras dele, ele consegue o quê? Botar o pai em perigo, né? Que o pai entra na baleia para salvar ele. Porque ele vem de pré-escola, encontra uns amigos que não são legais. E aí, vão para um lugar onde... Brincar o tempo todo. Só que aí, ele começa lá a se transformar num burrinho, né? As orelhas começam a crescer. E aí, mas no final das contas, aí ele é perdoado, salva o pai. E a fada madrinha concede o desejo de... A fada azul concede o desejo de deixar ele um menino de verdade, né? Branca de neve. Não é aquela princesa que a mãe faleceu. E ela é bem branca, com cabelos bem pretos, com os lábios bem vermelhos. Que a madracha fica com ciúme, porque a madracha quer ser a mulher mais linda do mundo, do reino. E aí, o espelho diz que é a mais bonita. Branca de neve. E ela fica furiosa. E ela manda o caçador matar e trazer o coração da princesa. Só que aí, ela era tão boazinha, tão legal, que o caçador não tem coragem. E traz o coração de um animal. Ele mata o animal e traz. E manda ela fugir. E ela vai para a casa dos sete anões. Que eles trabalham na mina de diamante. Mas no final, a bruxa não consegue enfeitiçar ela com uma maçã. Mas o que acontece? Vem um príncipe e salva ela. Quando vai levantar, vai dar a maçã e ela é salva. Certo? A Bela e a Fera é aquela história que tem um senhor, um mercador, que ele ia vendendo coisas. E aí, na última viagem, ele pergunta. Ele não perde toda a fortuna. E ele pergunta o que as filhas querem. E todas querem joia, roupa. Os filhos também querem coisas boas. E Bela pede o quê? Uma flor. E aí, ela só quer uma rosa de neve. Só que ela vai... Quando ele perde tudo no antepestade, ele vai parar num castelo. E é um castelo mágico, né? Onde os objetos da casa, eles falam como se fosse gente, né? Mas aí, o que acontece? Quando ele vai pegar a flor. Lá tem uma fera muito babada, né? Aí, a fera vai... E perde a vida dele. Só que para não matar o pai, o que a Bela faz? Se entrega. E aí, ele se apaixona. E aí, no final, ele volta a ser o Chris. Que, na realidade, ele era um príncipe bem egoísta. E uma bruxa que tinha transformado ele nisso. Mas essa bruxa não era malvada. Eu só queria que ele aprendesse, né? Que não é aparência. Porque quando ele viu uma pessoa muito feia, ele não queria que cheguei perto. Ele tinha esse tipo de preconceito. Aí, ela quis dar uma lição. E aí, quando ele muda de comportamento, ele era egoísta só pensar nele. Aí, ela faz o quê? Com a ajuda de Bela, ele consegue voltar a ser um príncipe de verdade. Rapunzel é aquela princesa que é presa numa torre. E a bruxa sequestra ela. Quando ela é bebezinha, e prende ela numa torre. E o cabelo dela fica tão grande. Só que essa torre não tem passagem. Não é? Para descer, a bruxa desce pelo cabelo dela. Subir a mesma coisa. Só tem que ter uma passagem escondida. Só que ela não desce, né? E aí, no final, né? Ela conhece um príncipe, se apaixona. Mas aí, a bruxa faz o quê? Corta o cabelo dela, engana o príncipe. E aí, ele fica... Mas, no final, dá tudo certo. E ela é salva da torre. Ela sai da torre. Ela é criada prisioneira na torre. E Chapeuzinho Vermelho, que é a história daquela menina que vai levar docinhos para a vovó. E tem lá o lobo mau que tenta comer a Chapeuzinho e a vovó. Só que ele não consegue, né? Vamos lá. Aí, a gente vai fazer o quê? Esses contos aqui, nós vamos colocar em ordem alfabética. Então, nós vamos começar com o qual? Qual é a primeira letra do alfabeto? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a Bela Adormecida, mas eu tenho aqui, ó, a Bela e a Félia. Então, essa daqui vai ser a primeira. A Bela e a Félia. Aí, depois, eu vou botar quem? A Bela Adormecida, ó. Se eu fosse colocar na ordem, eu nem ia colocar a Bela e a Félia primeiro, sabia? Deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu ver se meu papelzinho eu encontro, porque eu perdi. Mas eu tenho aqui o meu paninho, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá, tá aqui. Vamos lá. Bela e a Félia. Eu não vou botar a Bela, a Bela não, tá Bela, tá? Por quê? Porque eu vou botar, assim, ó, Bela Adormecida. Depois, eu vou botar a Bela e a Félia. Bela e a Félia. Depois, eu vou colocar, ó, ó, já coloquei Bela e a Félia. Bela e a Félia. Deixa eu pegar outro lápis. Aí, depois vai ser quem? Vamos lá. Depois do A vem o quê? O B. Ah, tem Branca de Neve ainda, não é? Então, vamos lá. Branca de Neve. Aí, depois do B vem o quê? Já botei todas com B, não foi? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui A, B, C. C, eu tenho Cinderela. Então, vai ser Cinderela agora, na ordem alfabética, tá? Qual é a sua historinha preferida desses contos? Eu gosto muito. Eu gosto muito da Bela e a Félia. Eu amo a Bela e a Félia. Vamos lá. Aí, depois, tem mais conceitos? Tem, ó, chapéuzinho vermelho. Vamos botar chapéuzinho vermelho aqui. Depois do chapéuzinho vermelho, vamos lá. Quem é que vem agora? João e Maria, não é? João e Maria. Vocês colocam embaixo. Eu vou colocar aqui, tá? Porque não dá. Aí, depois de João e Maria, quem é que vem? Pinóquio. Vamos botar Pinóquio. Depois de Pinóquio, quem é que vem? Rapunzel. Ó, Pinóquio. Aí, agora sim, Rapunzel. Ó, por que a Bela Dormecida é a primeira? Por que vem o B e o A, ó? Não, a próxima tem Bela e não Bela e a Félia. Por que, ó, depois vem o F, tá vendo? Então, a Bela Dormecida é a primeira. Aí, vem Branca de Neve, que vem o B e o R, tá vendo? Pausa aí. Aí, agora, vem o quê? Cinderela. Certo? Depois de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho. Depois vem João e Maria, Pinóquio e Rapunzel. Colocamos tudo em ordem e alça Bética, tá? Agora, nós vamos trabalhar com rimas. Só que vamos fazer rimas com as princesas, tá? Nome de princesas, da literatura infantil. Vamos lá? Dos contos que a gente sempre escutou, né? Que escutam de nossos pais. Pausa aí. Pausou? Pausou aí, que nós vamos para a segunda. Vamos lá? Nossos pais, nossos avós. A gente sempre escuta, e no cinema aparece muito mais, né? A gente escuta, a gente vê filmes que, eles transformaram essas histórias, né? Esses contos, em filmes. E aí, a gente vai para o cinema assistir aquelas historinhas que antigamente a gente só escutava, só via nos livros, né? Mas agora a gente já consegue ver esses filmes tudo no cinema. São lindos, né? Vamos lá. Segunda questão. Rima das princesas. Pronto. Vamos lá. Escolha O nome De uma princesa Para rimar. Com as palavras A seguir Então, o que é que nós vamos fazer? Rima com o nome das princesas, tá? Vamos lá. O que é que as princesas que a gente já conhece? Aurora Agora É cinderela Vamos lá. Letra A Janela Bela Rima Rima Com Aí a gente vai botar o nome da princesa. Janela, Bela e Vivela Rima com Qual é a princesa que rima com as palavras? Letra B Anel Anel Mel Céu E chapéu Rima Com Qual é a princesa que rima com anel, mel, céu e chapéu? Letra C Leve Leve Breve Breve Greve Rima Com Letra D Sumida 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 Perdida Perdida Desaparecida Rima 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 Com Com Que princesa Vamos lá Vamos lá Entenderam essa? Eu tenho aqui as palavras Vocês vão ver qual é a palavra, o nome da princesa, daquelas princesas, dos contos que rimam com essas palavras, tá? Pausa aí Vamos lá Janela, Bela e Vivela Rima Rima com quem? Qual princesa? Ó Cinderela Perdão Cinderela Por quê? Ih, deu com o meu N Deixa eu ajeitar aqui, tá? Ó Cinderela Ó Todas terminam com ela, tá vendo? Janela Bela Vivela Todas terminam com ela Ó E Cinderela também termina com ela Então a gente já viu que a palavra que faz rima é aquela que tem a terminação final O som igual O som final, né? Bem parecido, bem igual Vamos lá Posso ir pra B? Ó Anel Mel Céu Chapéu Rima com o que princesa? Tem duas princesas que podem fazer rima Ariel E Rapunzel Essas duas princesas fazem rima com essas palavras Com anel Mel Por quê? Porque todas terminam com El Tá vendo? Tem um som parecido Mesmo essa daqui, ó Céu Chapéu Mas eles tem um som parecido Certo? Posso ir pra letra C? Ó Leve Breve Greve Rima com o que princesa? Com a Branca De neve Não é isso? Letra D Sumida Perdida Desaparecida Rima com o que princesa? Bela Adormecida Então eu fiz o que? Rima com o nome das princesas Com aquelas palavras que rimam com o nome de cada princesa Dos contos que a gente já viu Que a gente conhece Pausa aí Essa foi a segunda questão Eu agora vou fazer um desafio pra você, tá? Posso fazer um desafio? Segunda questão Pausa aí Que o dia vai apagar Estamos trabalhando com literatura infantil E hoje são os contos, tá? Aqueles contos que nós conhecemos já A terceira questão vai ser um desafio Quero ver se você é bom de desafio Vamos lá A terceira é Resolva Resolva O desafio E descubra O nome De um culto De padres Quero ver se você é bom Vamos lá Isso aqui é um ovo, tá? Deixa eu ajeitar esse ovo É o desenho de um ovo mesmo Esse na coxinha, tá? Menos Vó Ó Ovo menos vó Tá? Aí você vai colocar aqui Você agora vai desenhar dois pés Então são os pés, tá? Sem O S E assim Aí agora vai vir um queijo Isso é queijo, tá? Aí eu venho agora para um nó Sabe a corda? Isso é um nó, tá? Sem o acento Deixa eu ajeitar essa corda Deixa eu ajeitar essa corda Dei um nó na corda Então aqui vai ficar o pé O pé O dedo Da mão Que Também É Conhecido Como Dedão Como se chama o dedo da mão Que é chamado Conhecido como dedão Vamos lá Aí agora a gente vai descobrir Qual ponto é esse Que a gente está falando, tá? Vamos lá Ovo menos o vó Vai ser O Pé Sem o acento Vai ser Pé Queijo Sem o jó Sem o jó Sem o jó E o acento Nó Sem o acento Vai ser Nó Deixa eu ajeitar essa aqui Que está quase aparecendo A pernazinha, né? Vamos lá Aí eu vejo Vê se já dá para você ver Isso aqui é um enigma Para você descobrir, não é? Então eu tenho aqui, ó E você vai descobrindo O ovo sem menos o vó Vai ser Ó Pé Sem o acento Vai ser pé O queijo Sem o jó Vai ser qué E o nó Sem o acento Vai ser nó Ó Pé Que nó O dedo da mão Que também conhece É conhecido Como dedão É o Polegar Então qual é o nome Desse conto? Quem descobriu? O pequeno polegar Não é? Ó Olha Ó Pequeno Polegar Que se botar tudo Justo assim, ó O pequeno Polegar Que é o nome Desse conto Que a gente estava Vendo agora Certo? Foi fácil? Gostou desse enigma? Pronto Ó A gente viu que os príncipes e as princesas dos contos Eles também tem nomes, né? Assim como os outros personagens, os vilões Vamos lá Vou fazer um pequeno trecho vendo isso, tá? Pausou Pronto Última questão de hoje Que vai ser um pequeno texto, tá? Que é assim Nas histórias Na história Da Bela Adormecer Cida A princesa Se chama A princesa chama-se, perdão Chama-se Como é o nome da princesa? Aurora Não é? Vou ver o nome dela aqui, ó Aurora Ela Tem Três Madrinhas Madrinhas Que Se Chamam Como é o nome? Lembra o nome das Das madrinhas Das fadas madrinhas É Flora Fauna E Primavera Primavera São o nome das Três fadas madrinhas Da Cinderela O príncipe Se chama Quem sabe Como é o nome do príncipe? Felipe E a Avilã Como é o nome da Avilã Vocês sabem? Avilã Da Cinderela Da Bela Adormecida Perdão Malévola E aí Nós temos Nosso pequeno texto De hoje Assim Tá? Ó A história da Bela Adormecida A princesa Chama-se Aurora Ela tem Três madrinhas Que se chamam Flora Fauna E Primavera Que são elas que Invertem O feitiço Em vez dela morrer Ela vai dormir Até encontrar O amor verdadeiro Isso O peixe do amor verdadeiro O príncipe Se chama Felipe Que é esse príncipe Que vai Sabar Bela Adormecida E a Avilã Dessa história Desse conto Quem é A Malévola Né? Por hoje Nós vamos Ficando por aqui Tá? Nós não vamos Mais Fazer atividade Hoje Trabalhamos o que? Em literatura infantil Aqueles contos Que nós estávamos Acostumados a ouvir Diariamente Que nossos avós Nos contos Nossos pais E agora Tem o que? A animação da Disney Que ele faz um filme Baseado naqueles contos Que a gente escutava Que a gente só podia ler Antigamente A gente só lia Tá? Aí na época Que eu era Na minha infância Eu só tinha Só podia ler Aqueles contos Aí foi Começou a fazer o que? A Disney começou A produzir Esses contos Em filme Em formato de filme Pra gente assistir no cinema E aí ficou bem melhor Não foi? Não é melhor do que ler não Tá? Porque eu prefiro ler Mas aí fica Manha porque a gente está vendo Porque quando a gente está lendo Os contos A gente só imagina Como são os personagens Né? Aí quando a Disney Criou esses personagens Que foi para o cinema A gente Aí deu Deu a que? As aparências Aquela imaginação Que a gente Imaginava o príncipe As madrinhas As bruxas Que tem, né? Mas aí As princesas Mas aí quando a Disney Foi e fez Essas Transformou Esses contos Em filme Ficou bem melhor Pra gente assistir Pra gente ver os personagens Né? Mas aí eu continuo Gostando muito de ler Tá? Mas adoro ver os filmes da Disney Adoro eles Tá? Por hoje Nós vamos ficando Por aqui Nós não vamos fazer Mais atividade Tá? E na próxima aula A gente continua Até amanhã Beijo meus amores Beijo de nove no coração Fique com Deus E até amanhã пique com Deus Tchau E aí Pique com Deus